Olha o jogador, Diguinho do Vasco. Estávamos falando toda hora, quem é o jogador? Pois é, é o Diguinho. Suspeito de agredir uma jovem dentro de uma boate na Barra da Tijuca. Essa mulher registrou a ocorrência e disse que o jogador estava, ó, bêbado. Isso que ela falou. Roda aí, Adriana Oliveira. A agressão aconteceu nesta boate na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no último domingo. O meio campo do Vasco teria agredido, com socos e chutes, uma mulher que não teve a identidade revelada, mas registrou queixa na delegacia do bairro. Segundo o registro de ocorrência, o jogador e a vítima estavam no mesmo camarote na casa noturna por volta de três horas da madrugada. Era dia de show e o lugar estava lotado. Diguinho teria puxado a moça pelo braço quando ela passou. Ela pediu para o jogador se afastar, mas os dois começaram a discutir. Foi quando a bebida que estava no copo da mulher teria caído no rosto do atleta, que reagiu de forma violenta. Na declaração prestada à polícia, a vítima diz que Diguinho estava completamente alcoolizado. Deu diversos socos, chutes e puxões de cabelo nela. A mulher disse ainda que nunca tinha visto Diguinho antes e que eles não têm nenhum tipo de relação. Só estavam no mesmo camarote por terem amigos em comum. Depois de prestar depoimento aqui, a mulher foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito. O caso seguiu para o Juizado Especial Criminal. Diguinho é volante e tem 32 anos. No Rio, jogou pelo Fluminense até 2014. Em maio deste ano, assinou o contrato com o Vasco da Gama. Ele é mais um jogador denunciado por agressão. O atacante Bernardo é suspeito de agredir a ex-namorada, Patrícia Melo, de 27 anos. A jovem diz que apanhou do jogador durante uma briga do casal. Ela também suspeita que Bernardo tenha vazado vídeos íntimos do casal na internet. Eu estava bebendo, eu ia mandar outra parada para ele, amor. Eu te falei, cara. Foi sem querer, cara. E ele falou o quê? Ele não falou nada? Não, daí depois ele falou, Bernardo, recebeu um negócio aqui. Eu falei, o que você recebeu aí, mano? Ele falou, um vídeo seu aqui com a Patrícia. Ele falou, então apaga aí, mano, por favor. Apaga esse negócio aí. O atacante deve responder por crimes de lesão corporal, ameaça e injúria. Já Diguinho deve ser intimado a prestar depoimento nos próximos dias. A boate tem câmeras de segurança. As imagens podem ajudar a polícia a entender como aconteceu a confusão. Deixa eu te dizer um negócio. Nós estamos tentando entrar em contato com o Diguinho e também com a senhora, com a moça, que fez a denúncia de agressão contra ele. Até agora ninguém respondeu, tá? Então, vamos lá.